Pra gente fechar, você vai conhecer agora o garoto Kevin, atleta de jiu-jitsu de apenas 12 anos. Um garoto que veio com a família da Bahia para evoluir no jiu-jitsu aqui da região, em Camboriú. Olha só! Kevin tem apenas 12 anos. Ele pratica jiu-jitsu desde os 8 e se apaixonou pelo esporte. Filho de mãe italiana, Kevin nasceu em Roma, mas voltou para Porto Seguro, na Bahia, em 2019, cidade natal do pai. Em junho, eles se mudaram para Camboriú, pra poder evoluir no jiu-jitsu. Em Camboriú é muito legal também, achei muito mais evoluído lá na Bahia. Fiz vários amigos aqui, para quem não sabe, também tem o meu tempo livre, eu brinco com meus amigos. O Kevin é um menino bem dedicado, ele já procurou a nossa equipe devido a estar melhorando em questão de competição. A gente é um time que gosta muito, prioriza muito a questão da competição. Então, o pai dele já me procurou nesse objetivo dele estar crescendo nas competições, estar buscando novos títulos. E ele é um menino bem dedicado, faz todos os treinos. À noite faz os treinos avançados das crianças, o treino normal das crianças e ainda treina junto com os adultos. Chegamos no inverno, foi um meio choque vindo da Bahia, que é sempre 40 graus, mas aqui se adaptamos bem. Todo mundo nos acolheu muito bem aqui em Camboriú e só tenho a agradecer ao estado de Santa Catarina. A paixão do Kevin pelo jiu-jitsu está no sangue, porque ele é filho do Hermes, que lutava jiu-jitsu até uma lesão no ombro, mas que impediu você de lutar, mas não de que o Kevin se apaixonasse pelo esporte. Pois é, o Kevin antes era um atleta de futebol e gostava muito do futebol e eu praticava jiu-jitsu. Até então ele que me acompanhava nos campeonatos e torcia por mim. Até que um dia praticando jiu-jitsu, aconteceu uma pequena lesão no meu ombro e a seleção eu não tratei dela. O Kevin vendo aquilo, ele ficou meio triste ao me ver machucado e falou para mim que queria praticar jiu-jitsu. Ele gostou muito e até hoje está praticando jiu-jitsu. E ele agora que é o atleta da família, né? Ele que me inspira. Eu falo sempre, Kevin, você é minha inspiração. No Santos, ele tem essa pouca idade, ele me inspira todos os dias, né? Acordar e trabalhar e ver ele lutando, né? Praticando esse esporte tão lindo. Eu acabei gostando muito do jiu-jitsu. Aí eu levei esse esporte para a competição, que consegui ganhar vários títulos com esse esporte. O garoto é vitorioso. Já foi campeão do Curitiba, São Paulo e Salvador Open, além de bronze no brasileiro desse ano. Mesmo com toda a paixão e dedicação, não é fácil viver do esporte. Além do tempo dedicado para treinamentos, a família de Kevin precisa custear academia, psicólogo, esportivo, inscrições de campeonatos e viagens. Quem quiser ajudar o Kevin, pode seguir ele no Instagram. Um talento ítalo-brasileiro, agora na nossa região. Eu espero que no futuro eu seja campeão do mundo. Boa, Kevin. Baita atleta que a gente descobriu também aí para contar a história e que foram, chegaram muito bem em Camboriú, né? Estão há alguns meses apenas aqui na região, já adoraram e estão evoluindo no jiu-jitsu, ele e o pai. E mamma mia parla em italiano, é isso aí? É, fala português e italiano, né? É isso aí. E tudo brasileiro, bem legal a história. Valeu, amanhã tem mais esporte aqui na tela do BG. Cacá, bom descanso, até amanhã. Bom jornal, gente, até amanhã. Valeu. É isso aí.